Agora bate e volta o ataco do resfonde, a prateca é o que? Saque! Agora bate e volta o ataco do resfonde, a prateca é o que? Saque! Uou! 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 Saque aí carai! Saque aí carai! Saque aí carai! Uou, pou, 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 rá! Satisfação por esse momento, quantas vezes fizemos história Foi? Trajetória! CDA, mas de monto, dona glória Sempre que caminhamos juntos Só que eu te falo que hoje aqui você se fode Primeiro eu mato o rei do drill Pra buscar quem diz que é o rei do Detroit Sempre que é isso meu mano Então aqui eu não vou cair Vou fazer aqui o céu rachar Se você provar o teu haki Meu quesito e provar o meu QI Se cair aqui eu vou te entupir Apenas de informação que eu sou hip hop O objetivo é só instruir Minha mente tem muito espaço, você não precisa entupir De conhecimento, você tá à toa O rei mais sábio é o que sabe Que não precisa roubar outra coroa Eu não preciso ser hate de nada, mano Mas eu tenho que explicar Você é o MC que por ser meu amigo É o MC que eu tenho mais dó de pisar Então olha pra minha cara que eu posso te explicar É o machado te matar Mas por mais que eu não goste É muito engraçado assistir você sangrar E se você olhar pra minha cara Num freestyle você não vai aguentar Tem um peso que eu boto nas suas costas Não é só o de rima ou punchline Mas você não vai carregar Só que eu sou um plebeu A caixa de reis Eu falo que aqui você toma Primeiro eu me junto do seu trono Corto a tua cabeça e crio uma mesa redonda Que é pra fazer aquilo que você não conseguia Então a vida é pra quem quer ser rei Revolta da guilhotina Eu nunca fui de uma reunião com outros ex Mas você é um cuzão Que a maioria das tábulas redondas que eu conheço São pra tentar tirar a cabeça do leão Então olha pra minha cara Porque tem uma parada que eu posso te explicar Não vão tirar minha cabeça E minha juba é uma parada que você não pode cortar Mas eu não quero cortar Sua juba tá ligada o meu amigo Que eu tô pronto pra parar Você vai entender que eu ando com Rastafari Conheço o leão e ele é de ajudar Você que não entende Estando que eu dei o meu domínio Então meu amigo, você é um leque revoltado Por isso que eu te chamo de um inimigo Eu sou um leque revoltado Por isso que eu comento tanta heresia Avisa pro leão que ele não é de ajudar Ele é do tanto matar um pelo seu dia Olha bem pra minha cara Porque eu tenho que explicar pra você Eu tenho que arrancar sua cabeça na batalha Porque eu preciso sobreviver Só que eu não mato mais um leão por dia Esse é o motivo que aqui eu não vou cair Já entendi que eu sou trabalhador Se eu falto um dia tem mais dois leões para vir Então eu não posso parar Tá ligado, mano? Que eu rio pela plebe Então a vida pra roda de leão Todos eles viram casacos de pele Tem mais um leão pra vir E é por isso que você não passa de um escanto Manda o seu leão pular no meu peito Eu matei ele Por isso que eu ainda tô rimando dobro Olha pra minha cara Que eu tenho que explicar Essa é a poesia Mais de um leão por dia Você tá pecando Isso é energia Correio Correio Que isso que eu dou Já se dá o palmo do canal Precione só atenção Bora pra votação Certo Floyd Quem começou? Barulho para cima de DNA DNA Uou De frente Bic, Barulho para cima de Santos Uou Aí eu preciso que você Esquerda E você tem mais alta Tá ligado Eu vou passar isso no lujo Barulho para cima de DNA Uou Barulho para cima de Santos 1x0 certo, tudo que vai Opa! Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima, todo respeito Só quem tiver fedendo que pode baixar Vamos nós Vem A paléia que é sangue, eu quero batida Sem pensar nos pecados e na heresia cometida O que a gente acompanha é o que tem que ganhar nesta corrida O final disso tudo é minha vida E de que vigarista é trapaceiro por isso Que não ganha ninguém enquanto mantém medalha, medalha Pensam muito em como ganhar essas batalhas Mas não pensam em como correr de suas próprias falhas Eu pensando em como cometer meus acertos Você tá pensando em acertar só o meu erro? Então mano, pega Pois você vai morrer na história do que me dera Mas o Dick Vigarista é católico E é um cara que escolheu ele caminho Você vai entender que eu não concordo com ele Se o assunto é igreja, ele curte pecado e vinho Nada mais que isso, atrasa a vida dos outros Então meu truta, você entende, eu tô na rinha Avisa para o Muttley, não quero uma medalha Aqui eu sou MC, folhinha, folhinha Eu tenho mais duas, você tá ligado, tô pronto pra te opor Como se fosse a era jurássica do MC E eu sigo um herbivorô Era jurássica, já acabou E é por isso que nesse freestyle você se espanta O Dick Vigarista não é católico porque ele preferir vim É que corre atrás da pomba branca, né? Eu sujeito e a bomba branca com dois tiros em teu peito Só que eu te falo que eu sou anormal Para salvar ela com a questão que é central Eu bebo da mesma água e mesmo sangue E ferro, cê já escutou o major? Eu sou o cisne negro Olha pra minha cara Porque se dentro desse mar você não nada Só que você é o cisne negro É que eu não desdeio Só que você morreu Acompanhou o patinho feio Esse é o patinho feio Pra falar Que viajaram e começaram a traficar Acompanhou o patinho feio e não me iludo Esse é o mal de ser julga o livro pela capa e não ver o conteúdo O que eu sinto? Olha a minha cara, esqueceram o sentimento Só que cê não entende que eu pego ao contrário Rasgaram a minha capa e choraram no sumário Esse é o motivo, evito a tragédia Vão falar o contrário quando lê a enciclopédia Terceiro! 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 Barulho do Brasil pédio feio e ganhou o seu Barulho do Brasil Tänia! Barulho do Brasil poxa! Boa! Eu vou pegar uma pedra minha Meus pés Você tem que achar o teu ózinho? Vai, rapaz Vai, rapaz Vai, rapaz Vai, rapaz Tem um lado o ó Tem um lado o ó Vai, rapaz 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 Leia o meu livro humano Entendam uma parada Que a capa da água é o sentimento Realmente toda rasgada Igual a minha pele toda marcada Igual sua resposta que eu não vou usar pra nada Eu tenho conteúdo livre Vim sentir na pele A maioria que chora é os que vem da bebe O sangue ainda é o meu da mesma cor A mesma cor é a do asfalto então Por favor Por favor Que um preço ali eu sei que é eficaz Não importa se eu ganhar Condução que ninguém faz No meio de uma cidade Que eles matam seu capataz Mas um MC aqui jaz Só que se me enviarem para o inferno Cê sabe o que eu faço Eu dou uma aula pro capeta Rasgaram minha página Eu sou hip hop Igual são ciprianos Sempre sigo capa preta Quem que você quer Cê chama de primório Então que eu te falo Que é pura heresia Tu lê o conteúdo Você derruba em lágrimas Tudo bem que minha palavra Vale muito mais que tua magia Cê carrega a capa preta Então por favor Que a capa é a minha pele Na bolsa que o boy tirou Vô me opô Ou da bolsa que a branquinha Se escondeu e nós não roubou Hein? É que você fala meu amigo Aonde você anda Nós também corre perigo Lógico que nós não roubou A verdade é no incluo Preconceito félixão Olhar pra mim Atravessar a rua Nossa senão olha pra mim A cara pode falar Eu nem queria o iPhone E ela não quer me dar Eu nem queria o iPhone Eu nem queria te dar Estereotipo Aqui eu sou diferente Palavras pra este tipo Cê não entende de nada E o preconceito se volta igual o karma O preconceito é o mesmo que o estereotipo Mas não E tem que eu te paro minha pele Pra falar que eu sou bonito Né? Então mano Essa é a linha É a mesma coisa que cê fala Que é bonito Porque é modinha Não é a sua cor É um assunto complexo Que vários aqui não toca Você vai entender Mataram sabotagem Por ser preto E todo dia Elisa Prada E Malco Jordan Muito bom O próximo Quem começou certo Barulho para cima de Santos Barulho para cima de Daniela Barulho para cima de Daniela É isso Tudo bem Na próxima fase Parulho para cima da